Oi, são sete da manhã eu acho, não sei. Eu tô aqui em casa, não sei porquê. E hoje eu vou mostrar minha casa inteira às sete da manhã. Aqui é uma parte da cozinha, aqui é a cozinha. Esse é um vídeo mais tranquilo, porque eu só tô mostrando minha casa às sete da manhã. E esse aqui é o meu animal de estimaixão, que é... Oi! Ele tá aqui dentro. E aqui tem alguns aleiros, tem o Scooby-Doo que estica. Tem as mãos do Hulk, que eu fiz em outro vídeo. Tem essas tintas aqui, bizarras. Tem a porta. E aqui é o meu quarto. Aqui é o meu quarto. E 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 aí? E aí? Vamos lá. Ele está em reforma, mas ele é assim. Ele está em reforma, mas eu vou gravar no dia que reformarem. Tchau. Tchau. Tchau.